O que é o Clube da Luz? Deixou nas entrelinhas também uma crítica de certa forma à forma como o Benfica joga ao não estar a ser aproveitado na sua melhor posição e depois, e creio que essa também é uma questão mais relevante, deixou de certa forma também uma crítica à forma como está a ser tratado internamente pelo Clube. O Clube Koxu, respondendo às perguntas obviamente que lhe foram feitas pelo jornal neerlandês, deixou claro que não se sente muito acarinhado por parte da estrutura diretiva também do Benfica, fala em várias questões desde logo na forma como foi apresentado e para mim essa também é uma das grandes questões a retirar da entrevista de Orkun Koxu. Partindo do princípio e daquilo que se sabe, a entrevista não foi autorizada por parte do Benfica, portanto o ônus da responsabilidade tem que recair sobre o jogador. Portanto, sabendo aquilo que sabemos hoje, Orkun Koxu decidiu dar esta entrevista à revelia do Benfica. Obviamente, e conhecendo nós a forma ultra profissional como os clubes de futebol ao mais alto nível trabalham em termos de comunicação, é difícil entender como é que uma entrevista com este conteúdo poderia passar obviamente pelo crivo da comunicação do Benfica. Portanto, aqui a responsabilidade tem que recair sobre o jogador que assumiu de forma individual e privada esta entrevista e o conteúdo desta entrevista. Portanto, a responsabilidade vai neste caso para o jogador, obviamente que de forma indireta, também para o clube, por de certa forma não ter sido capaz de internamente absorver o descontentamento do jogador e evitar que a situação chegasse a este ponto. Esse é um tema fundamental. O Benfica vive uma temporada muito longe de ser afirmativa, vive um período de certa forma conturbado, ainda que nas últimas semanas tenha conseguido o apuramento para o quarto final da Liga Europa, tenha ganho no campeonato, mas vem de duas derrotas com o Sporting para a Taça e sobretudo com o Porto para o campeonato, que deixaram o universo benfica, obviamente, ali numa espécie de limbo de equilíbrio emocional. E o timing desta entrevista não vem de forma alguma ajudar a serenar os ânimos que existem no universo benfiquista. Para não falar de que estamos no último terço do campeonato, o Benfica pode objetivamente ainda conquistar três títulos e criar este tipo de instabilidade interna, obviamente que não abona a favor do jogador. Creio que a posição que o Benfica assumiu para já foi a mais correta, ou seja, no imediato, naquelas horas seguintes à entrevista ter sido publicada, o Benfica tirou o jogador da convocatória, neste caso Roger Schmidt tirou o jogador da convocatória com o Casapia, pelo que se sabe, vai ser multado internamente e pelo que se sabe também, dependendo das palavras do Roger Schmidt, haverá uma conversa cara a cara entre o treinador e o jogador. Portanto, eu acho que essa é a forma justa e adequada de lidar com esta situação, porque também ao Benfica não interessa absolutamente nada perder o jogador, ou seja, perder um investimento o mais caro da história do futebol português. E, portanto, o Benfica tem que gerir esta situação com pinças. Creio que a mensagem imediata de não levar a jogo, de dar um sinal também para o resto do grupo de que esta situação não passa em colmo, foi positiva. Creio que agora terá que haver uma espécie de reaproximação entre as partes, para o Benfica, de certa forma, também não perder um jogador que, desportivamente, pode vir a ser ainda muito importante e que, financeiramente, representa um grande investimento por parte do Benfica. Ora, o Horkun Koxu já se manifestou, depois destas últimas 48, 72 horas, sobretudo 48 horas muito polémicas, numa story publicada no Instagram. Koxu diz que vai aceitar qualquer que sejam as consequências impostas pelo clube, mas também se depreende desse pedido de desculpas, que não é bem um pedido de desculpas, que Koxu mantém tudo aquilo que disse. Koxu diz que faz parte de uma evolução interna, discutir opiniões, discutir pontos de vista. Disse nessa publicação que, internamente, terá manifestado várias vezes o seu descontentamento e, portanto, é uma posição em que Koxu, de certa forma, sublinha tudo aquilo que diz, dizendo, por outras palavras também, que vai aceitar qualquer que seja a consequência por parte do Benfica. Mas o mais importante dessa mensagem, que eu acho que se deve ter retirado Koxu, é que o jogador mantém as palavras e a opinião que manifestou nessa entrevista ao jornal neerlandês.